Hoje eu estou aqui pra mais um jogo diferente no Roblox, tá bom? Eu já falei pra vocês que a gente sempre vai trazer jogos novos aqui, então, mano, fica ligado, ativa a notificação aí no canal, tem três vídeos todos os dias, e, mano, dá uma moral pros outros jogos, cara, para de ser, tipo assim, só... Blox Fruit, tá ligado? Que isso, mano, não dá menos vontade de trazer Blox Fruit, por mais que eu goste muito do jogo. Enfim, mano, é só isso, trazendo minha indignação pra vocês. Mas aqui a gente tem um jogo de corrida, e, mano, eu gosto muito de jogo de corrida, e a gente tem algumas opções aqui, a gente tem como Jobs, né, que a gente pode escolher, eu posso ser Criminal ou Citizen, cara, logicamente eu vou ser um Criminal, né? A gente tem Shop, Game Pass, tem umas coisas pra comprar, eu tenho VIP, ok, e aqui tem Cash, que eu acho que é pra comprar os carros, provavelmente é isso. A gente tem uma Ferrari Tornado, nossa, tudo errado, bom, mas vamos lá, vamos começar. Deixa eu reativar o som aqui, porque tava uma música ensurdecedora, e o que que eu vou querer? Um... Isso aqui é um Jetta? Ou uma BMW? Na verdade, isso aqui tá parecendo um Civic, eu vou pegar uma BMW, né, mano? Vou pegar a BMzinha. Tá, e aí, como é que a gente pega? Será que... Ah, aqui o nosso... Ó! Caramba! Caramba, você... E aí? Ah, o Shift... Nossa, o Shift... Meu Deus do céu! Eita, pega! Tá, e aí? O que que a gente faz agora? A gente tem um carro e eu... Nossa, meu chapéu tá pra fora, né? Aqui tá rolando uma festa? Tá, aqui é um parque de diversões. Ok, deixa eu ver aqui sobre o meu trabalho. Ah, Criminal. Ok. Ah, não. Tá, eu consigo pegar meu carro de volta? Tá, eu consigo pegar meu carro de volta. Beleza. Ah, eu acho que eu preciso começar a juntar dinheiro. E... Como é que a gente junta dinheiro? É só ficar andando? Eu precisava encontrar... Ah, conforme eu vou andando, eu vou... Eu vou ganhar no Money. Tá, acho que pra cá a gente não pode ir. Ah, a gente até pode. Só que eu acho que não dá pra passar daqui, né? Não. Pensou, gente? Ó, R tem, acho que é a rádio. Ah... Space é o freio. L é luz. V. Ah! Olha lá! Olha lá! Ó! Chama! Vamos meter ele do Drift. Vamos! Ah, não dá pra meter do Drift, não. Ah... V. E F, acho que a gente monta do carro. Olha lá que da hora, mano. Nossa! Tem como abrir as portas? Nossa! Que louco, mano! Saca só, BM. Ó, bem feita, hein? Bem feitinha, hein, mano? Olha a linterna. Pá! Vamos ver. Tem como abrir o porta-mala? Não. Deixa eu entrar aqui, então. Tá, tem um posto de gasolina aqui. E eu queria trabalhar. Fresh Foods. Tá, eu preciso saber onde tá a galera, mano. Tem uma galera aqui, mas eu não sei onde a galera tá não, véi. Tá, e aí? Tem alguma corrida? Alguma coisa que eu posso fazer? Ah, eu voltei pro mesmo lugar. Tá, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar voltar aqui pro meu... Pro meu job. E vamos ver. Tem alguma coisa aqui pra dentro? Ah, aparentemente não. E se eu tentar como citizen? Ah, que... Ah, tem... Que carro é esse aqui? Ah, eu acho que esse é o outro que podia escolher, ó. Não, é um Dodge... Nossa, é um Dodge Charger bonito, hein, mano. Tá, deixa eu ver o que que a gente pode fazer aqui. Eu acho que a gente pode personalizar o nosso carro. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui tem as opções... Nossa, tem moto! Caramba, mano, mentira que dá pra gente comprar uma moto. Deixa eu ver os carros que tem aqui. Nossa, mano, se vocês curtirem a gente pode continuar. Nossa, beleza. A gente tem uma... Tem uma Bugatti. Mano, deixa eu ver os carros aqui mais que eu conheço. Aqui a gente tem um R8, uma C63. Cara, ó, um Corvette. Uma Porsche aqui. Tem um novo Supra. Cara, tem a motinha ali. Top Speed. Esse aqui é o mais lento. Obviamente que aquele ali vai ser o mais rápido, né? Essa motinha aparentemente é lenta. Tá, eu não quero... Eu não quero carro. Eu não quero comprar carro. Eu quero mexer no meu carro. Eu posso mexer no meu carro? Nossa, olha que loucura. Nossa, tem uns... Nossa, olha esse GTR, mano. Nossa, não dá pra mim... Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver a câmera por dentro. Ó. Nossa, hein, chique, hein? Chique, hein? Esse daqui todo aberto, tá? Mas beleza. Tem a motinha ali, mano. Será que a gente consegue pegar a motinha do maluco? Deixa eu pegar a motinha do maluco. Vai, 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 vem. Vai, vai, vai. Pega a moto, pega a moto. Vou montar aqui. Vai, acelera. Ó, mó corvetão, mano. Logo, hein? Louco. Tá, eu precisava achar uma corrida. Aqui eu acho que é onde a gente personaliza o nosso carro. Nossa, eu queria poder dar uma trocada no meu carro, hein, moça. Tá, aqui a gente não consegue custom... Eu queria customizar o meu carro. Não tem essa opção? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Get more. Não, 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 não. Aí eu cliquei na opção errada, mano. Aí que anta, velho. Ah, tá. Aqui é pra gente... Né? Não, não. Não tem nada a ver. Então, beleza. Eu quero customizar o meu carro, mano. O meu carro, viu? Off sale. Tá, esse daqui é o meu. Ah, agora aqui a gente pode ver. Mano, deixa eu ver uma cor branco. Um vermelho. Ah, roda. Não, roda preta. Roda eu quero preta. Cor primária. Ah, quero uma cor diferente. Amarelo? Não, amarelo fica meio feio, né, velho? Vamos pegar esse vermelhão? Roda dá pra colocar branca. Não, mas eu acho que preta fica mais legal. Esse carro, na verdade, não tá muito bonito, não. Uf. Ó o teto solar. Chama. Nossa. Tem como a gente ver o ronco? Tá, tem como a gente vender? Tá, enfim. Quero sair daqui. Eu acho que a gente conseguiu personalizar ele. Tá, em tese eu acho que a gente precisa... Nossa. Eita, tem cara com arma aqui, mano. Que isso? Ah, drag race, highway. Ah, boate, helicóptero plane. Mano, eu vou ver se eu consigo pegar um drag race aqui, mano. Será que a gente consegue fazer uma corridinha? Ó lá, deixa eu já pegar meu carro aqui. Nossa, não mudou nada. Vamos ver aqui. Ah, eu preciso de alguém pra correr comigo. Eu não consigo correr sozinho. Highway race, deixa eu ver. Não, highway era onde a gente tava. Nossa, mano. Mano, tem um cara aqui, ó. Aí, aí, aí eu sou humilde, né, mano? Como é que eu ganho de... Mano, tem três galhardo aqui. Tô fora. Não, 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 não. Circuito. Ó, circuito, pai, bom de curva. Circuito, eu sou bom de curva. Tem alguém aqui, vamos ver. Bora correr aí, pai. Ah, já tem uma corrida rolando. Eu vou ter que esperar pra poder correr? Ah, o pai aqui é bom na habilidade, né, mano? Eu precisava de um carro melhor. Será que tem alguma coisa? Ó, dealership. A gente tem aqui cars aonde a gente tava e a gente tem helicópter and planes. Eu achei que lá a gente ia conseguir tunar o nosso carro. Não, eu não quero um avião. Deixa eu voltar pra lá de novo. Será que a gente consegue tunar o nosso carro? Pô, aqui a gente só compra, velho. E eu não tenho nem nada de dinheiro, mano. Eu tenho 16 pila. Não dá, tipo, pra comprar nada. Ah... E não dá nem pra mexer no tuning dele. Nossa, será que tem algum jogo que dá pra gente tunar carro, família? Vocês que devem saber aí. Vou pegar meu carrinho aqui. Uh. Ah, nós vai tomar chuva. Mano, isso daqui é muito da hora, velho. Vamos dar de rolê. Ihá! Tá, eu quero ir lá pra corrida. Será que o cara vem comigo? O cara vem comigo. Ó, eu vou tentar a corrida que... Ah, não! Os caras já começou. Tipo... Nossa, o cara tá com uma McLaren P1, mano. Ó, eu vou correr com ele, hein. Vem. Vem, porracha. Ah, os jobs a gente não consegue fazer nada. Tipo, eu vou lá pro criminal. Ah, pistol e rifle. Ah, agora sim. Tá, e aí? Agora é só eu roubar o... Tá, deixa eu ir lá pra... Vamos, vamos, vamos vir aqui. Tá, e aí? Eu fico atirando aqui e não acontece nada? Vai, perdeu, meu parceiro. Esse cara tá aqui só cuspindo fogo. Vai, eu queria entender o que que eu faço, mano. Tô perdido. Tá, e agora eu tô cidadão. Tá, e agora eu tô cidadão. Não, eu quero ser criminoso. Só que a gente, como criminoso, faz o quê? Não tem o que... Mano, a gente tem que ganhar nas pistas, mas não tem nenhuma corrida que eu possa participar. Eita... Eita, pega! Ó, eu vou lá pro circuito de novo. Ó, tem um cara aqui, ó. Vamos lá. Salve, mano. E aí, não vai começar? É um assalto. Tá, eu tô vindo. Cara, eu não aguento que o jogo... Eu não aguento ganhar a corrida desse GTR, não, véi. Mano, mas o jogo é muito bonito. Tipo, na boa, tipo, os carros são muito bem feitos. Eu só queria ver se eu conseguia correr uma corridinha, mano. Vai começar! Eu só não sei se meu carro é bom pra isso. Mano, provavelmente eu vou perder, porque tem um GTR... Dois GTR e uma McLaren, mano. Nossa, eu tô patinando a meia hora. Como é que eu pego... Mano, eu vou ganhar na habilidade. Não, não tem como não, mano. Os caras já sumiram na minha frente. Não! Não! Ah, o cara ali errou a curva, mano. Eu só não posso errar nada. Nossa, mas aí foi... Foi muito torto. Eu tenho que melhorar a curva, mano. Oh, passei o GTR! Ah, ele me passou de volta, mano. O carro dele anda muito mais que o meu. Falou, GTR! Ah, meu parceiro, vamos! Chama! Mano, o GTR deve estar na bota, velho. Se o GTR passar aqui, eu vou meter ele rajadão nele. Nossa, mano, meu carro é muito ruim de curva, família. Ah, acho que talvez eu tenha que fazer um driftzinho, se pá. Ah, acho que eu tô pegando. Acho que eu tô pegando a do carro. Ih, o GTR sumiu, mano. Nossa, 37% da pista, mano. Nossa, mano, eu já perdi os caras já, velho. Os caras é muito... Mano, não que os caras sejam bons, né, mano? É que os caras já tem o carrinho pá, né? Ó, musicona louca. Eu tô correndo. Acho que agora eu vou pra segunda volta. Tá, segunda volta. Ah, mano, é da hora, velho. É a corridinha, hein? Ó, deitei no drift. Nossa, eu fico imaginando um jogo de drift aqui, hein, mano? O bom é que aqui, conforme você vai andando, você vai ganhando grana, né, velho? Então, tipo assim, tem como você juntar a graninha pra fazer a corridinha. Uma gracinha. Vamos lá. Tá juntando mais nitro. Ah, pra mim ganhar do GTR, eu já fico feliz, hein, parça? Eu não sei se tem alguma premiação depois que acaba a corrida. Mas eu tô indo. Não vejo a cor do GTR, eu não sei se ele desistiu. Eu acho que os caras que estavam correndo comigo já acabaram a corrida faz tempo, mano. Vamos de drift. Ah, moleque! Nossa, essa parte aqui é muito bonita. Olha essas luzes no teto. Vai, meu pastor, você mexe comigo, não. Chama! Sétima marcha. Cara, eu tô 230 por hora. Isso aqui não é devagar, não, velho. 200 e pouco, ó. Não! Nossa. Quer ver que o GTR me passa ainda? Não, eu acho que o cara desistiu, velho. Porque não é possível. Eu não vou desistir, não. Um bom piloto nunca foge da corrida. Driftei. Nossa, os caras lá com certeza já acabaram, mano. Vai, acelera, Rubinho. Vamos! Vamos! Terceiro lugar, meu parceiro, ó. É, eu falei, ele desistiu. Ah, tá bom, mano. Ganhei nove pila, velho. Nove pila. Dá pra gente comprar um carrinho, hein. Ó, dá pra eu fazer o quê? Dá pra eu pegar meu carro. Dá pra eu vender ele por... Aí a gente vem aqui agora. E a gente teleporta lá. E dá pra gente comprar um outro carrinho, mano. E assim a gente vai melhorando o rolê. Deixou. Comprar um carrinho. Vamos ver que carrinho tem. Eu sei que a motóquia, ela é lenta. Porque se a gente coloca assim, top speed... Ó, high to low, né? Tá, deixa eu ver aqui um que a gente consegue pagar. Eu tenho 46 mil. A gente consegue comprar uma Porsche, mano. Deixa eu ver se tem um que é mais... Ó, quanto mais pra cima, melhor. Deixa eu ver se tem algum aqui com 40. A gente consegue pegar a Porschezinha. Olha que, mano, a Porschezinha malada. Esse aqui corre mais... Corre... Ó. Cara, esse daqui é mais feio que a Porsche. Só que corre mais. Tá falando que corre mais, mano. Ah, eu vou comprar o Dodgezão. Corre mais? Que cor que eu vou comprar? Amarelão. É isso? Pronto. Comprei. Comprei. Comprei, mano. Comprei o Dodgezão. Deixa eu ver agora. Vou sair lá fora. Vamos ver o quão mais rápido é que o meu carro. Ó. Nossa, mano. É bem mais rápido. Nossa, velho. Olha isso. Tá pega. Nossa senhora, mano. Top, topzão demais, velho. Mas, família, é isso, mano. A gente conseguiu aí o nosso carrão. Brabo. Jogo de corrida top. Se vocês quiserem, a gente pode continuar até a gente chegar no carrão zica. E, mano, é isso. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o like. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.